Mestre Binh, uma comissão com a raça e investigação, não a base de palavras de paciente na maneira que a minha Bernabéia está dizendo, não, a primeira vez que estava presente, a primeira vez que estava presente, desde o princípio da Beia Nova, estava deplorablemente a primeira paciente que estava trabalhando em julho, com malas situações que estava em hotéis para ele. Então, nunca vou sonar como comissão de ACIDV a chegar para o mal estado do hospital, do hotel de Beia Nova. Nunca vou apresentar para o cabelo de corrente, que está correndo para a cabeça e higiene, que pode dar um choque de electric choque de química. Então, todos os pacientes que não podem ficar, não se acomparei, porque não tem leves para baixar. Não tem leves para o cabelo de policial, que era uma camada, que estava chamado de precariedade de Bolsonaro. Ainda não tem leves para a cabeça e se acondarem para o cabelo de Bolsonaro, eu acho que é um jovem que está funcionando, que está funcionando e que está funcionando com o trabalho de Bolsonaro. Eu estava com ela para fazer o mestre Cure e o mestre Rasecona. Eu estava dizendo para vigilar, eu vou fazer algo, eu vou comprar algo, vou ver algo para eu. Então, eu nunca estava com uma comissão, nunca estava com uma grita. Mas eu estava com o conselho para fazer uma nova, eu estava com 20 dólares. Então, eu tenho que buscar um motivo, porque o arubiano está malo. O arubiano está malo para que o colombiano siga progresso até a placa do nosso país, o aruba. Então, nós consideramos como arubianos, que é muito importante. Então, se não tem a porta de cima, então, você está mandando a gente na Colômbia, mandando para a Holanda. Mas sobre a placa que você gasta na Colômbia, então, nós vamos atrasar os hospitais em cada bairro de Aruba. Então, o melhor e mais sofisticado é a China, que tem a Colômbia. E o melhor doctor não está especialista. Mas nós não sabemos quem é especialista, não está na onda, não é a gradua. Se não está doctor de verdade mesmo, que está atendendo com a gente, nunca vamos pôr para mim de lado e apresentar esse tipo de conaqui. Mas nós não temos a investigação, mas nós temos a investigação, mas nós temos a investigação, se nós temos a razão, se nós não. E você tem que ir ao aruba, vai para o mês que você toma a decisão, ainda para o mês de fevereiro, vai fazer uma investigação, ou fazer uma entrevista com cada arubiano, que está ao aruba. Então, se você não está contento, se você não está comendo, se você não está comendo todo dia, para se você não está comendo, se você não está comendo, se você não está comendo, se você não está comendo todo dia, para o mês de fevereiro, para operar. Então, se você não está comendo, o alimento do que está acontecendo. Você quer queira, com a Colômbia, se você não vai dar a melhor comida, a melhor qualidade de comida, nunca comendo. Você não vai ganhar por dinheiro. Você não vai perder a dor. vida.